Fala aí galera, tudo na paz? Professor Neto na área e hoje, nesse curso de ukulele, eu vou ensinar pra vocês uma música muito legal, que é do Capitão Inicial, é a música Passageiro. Vamos tocar uma versão aqui, que é a versão original da música, a versão mais antiga, com quatro acordes. Vou tocar um pedacinho aqui e depois eu vou explicando pra vocês. Bom, a música começa no Mi menor. Sou passageiro, rodo sem parar, rodo pelos subúrbios escuros, e vejo estrelas saindo do céu. Sou o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, 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 lá maior, o terceiro acorde é o sol maior e o último acorde é o ré maior esse aqui é um pouquinho mais difícil porque ele tem que ser tocado com esses três dedos seguidos aqui, tá vendo? se por acaso você não conseguir, dá pra fazer com esses dois aqui você consegue também tocar a música aí beleza? na questão da batida eu tô fazendo a batida assim vou colocar aqui pra frisar bem pra vocês tá vendo? dois pra baixo, um pra cima dois pra baixo, um pra cima dois pra baixo, dois pra cima e um pra baixo, são cinco toques aqui, tá vendo? São duas duas batidas uma batida repete a mesma e essa batida é diferente que você vai dividir vou fazer com esse outro acorde de ré aqui pra vocês verem que dá certo também é isso aí, beleza? quem tiver alguma dúvida o canal tá aberto, é só falar comigo teria o imenso prazer ajudar vocês aí um abração pra todos e até a próxima aula enquanto isso eu vou tocar mais um pouquinho aqui, né? sou passageiro rodo sem parar rodo pelos subúrbios escuros beijos e estrelas saírem do céu sobre o claro vazio do céu mas essa noite tudo soa também cantando é isso aí, um abração pra vocês até a próxima aula, valeu